Eita cara, já tá continuando essa porra de novo véi Vamo lá essa porra E jogar essa porcaria de terra no vídeo E os caras ali pra eles ficarem cheios pra bater o carro Então vou jogar essa porra aqui É mais um praxe E tô procurando porcaria de um carro E já tô nesse carro, tá ali Olha só Mano, que coisa é essa mano Vamo piscar o Harry Potter Caraca, que coisa Viajando pra Hollywood ou pra planeta todo Que cara, que porra Tá, que interessante Olha, eu vou molhar você, sua gata estúpida Porra, mano Olha, que coisa que eu tô vendo gostou Estão as prendas mais machucas que eu Que eu tô falando isso Pega o palito, pega o palito Ah, tá porra, vamo pegar Coisa legal É só É, olha aí que interessante Pega o palito de lá Vamo pegar só, só animal Vai pra lá Que porra é assim? Vai, vai, faz assim 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 Você vai logo Caraca E aí, meu esbrexado Porra, é muito bem Tinha Enfantada Que chapulho Tá Tinha Estrechando 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 E manu Tá meio Estrechando Essa porra Dessa Né É Que vento gostoso Caralho Que raio E aí, meu Deus Então, onde tá vindo essas coisas? Olha essas músicas, mano Que clássicos, não se porra Não sei mais de nada Que coisa que eu não me imaginava Caralho, escuta, meus tempos Batatas, porra, mano Olha tudo de graça, mano Olha tudo de grátis Tudo de graça, olha Cariola Tu comida de graça, mano Isso é triste Cara, que coisa perfeita, meu Deus Eu também sei também, cara Essas portas, olha que água bonita Mano Nem é o meu ano novo E esse cara solta fogo de artifício Depois de dormir E aí, caralho Hum, que porra, mano Vamos pra lá Que eu tenho uma surpresa aqui pra ver Tá vendo? Olha, fecha os olhos Se abrir os olhos, segue aí Agora abre os olhos Olha aí essa porra, também interessante Olha, mano Tá vendo essa parada aí? É bem gostoso Ó É, mano Olha, pressão Essa porra caiu Essa porra caiu e eu fiz uma casinha pra nós dormir Aí, ó Não, não precisava Não precisava É, precisava assim Privacidade só, entendeu? Pra ficar fazendo aquelas paradas bem escondidas aqui Não, não Eu não acho isso inadequado Não É, dá pra ouvir É, dá pra ouvir sim Mas, cara Como assim dá pra ouvir? É, dá pra ouvir E eu vou atrás daquela pena Mano Garota Você tá ficando louco Ela é minha humana Sua trouxa Pra pagar caro por isso, mano Ai, ai, ai Brincadeira, brincadeira Brincadeira, brincadeira Ai, ó, caralho Tá fudida, mano Olha, mano Tá vendo essa parada aqui? Essa porcaria dessa garota Não parece pra nada Sua pedaço de merda Sua lixo Olha aí Essa porra aqui é real, mano Olha isso Olha isso Olha isso Olha só Olha que isso Essa menininha verdadeira Acho que é um Colograma Tá ligado, mano? Não Ela não é colograma Colograma Sim, rapaz Ela não existe Ela é um robô Robô? Que porra é essa, mano? Robô que nada Robô que nada É robô não E não é robô E essa porra E eu tô nem com essa porra E caralho Se você continuar com essas paradas de garota de banner E eu vou ser obrigado a te dar um pau na tua cara E você vai desmaiar E eu vou te jogar no rio do vaso E você vai morrer, porra Caralho Você é um saco Não pega no teu cu Você fica só enchendo a porra do meu saco Você só enche o meu saco Deixa que eu ser dessa porra, seu chato E você vai um salão A sessão A sessão Amém.